O sucesso não faz muita importância pra mim. É o prestígio, são as pessoas gostosas que vêm ouvir o meu canto. Eu sou sambista, eu sou boleirista, eu sou jazista, eu adoro um bom bolero, eu adoro e eu canto vales. Eu prefiro o tapa, a marca, a surpresa, o inesperado.